Ele deu tiro no seu próprio pé falando essas coisas, ele acusou, ele falou tudo o que ele é, tudo o que ele é, porque ele acusou o Bolsonaro de vários sidas, ele falou que a facada do Bolsonaro não existiu. Ele tem prova, porque ele falou que se falar sem prova, não vale, merece ser punido, então ele merece ser punido, porque ele está falando contra ele, ele tem prova que o Adélio não deu a facada, por que o Adélio foi parar na prisão então, sendo que ele não deu? Entende isso, o Adélio era do PT, o cara era filiado, não sei se ainda é, então é uma narrativa que cola, infelizmente eu conheço um pessoal aqui, mora longe que dá, quando você conversa assim, vem aquela ânsia de vômito assim, sinceramente vem, nojo, dá um nojo assim mesmo, que é um papo mais vazio, 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 você vai falar, mas o Sida, o Sida, o Sida, você sabe falar isso, do Sida, aí você fala um monte de coisa, enquanto você está falando no ouvido deles estão tampados para a verdade, aí o que eles têm de resposta? Sida, 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 assina, não comprou a assina, Sida, assina, ô gente, que nojo, nojo desse povo, nossa senhora, a mente muito vazia, e essa narrativa aí pega, pega para eles, porque eles gostam da palavra bonita, eles não gostam da verdade nua e crua, né? Eles gostam da mentira vestida de verdade, essa é a realidade do nosso país, uma nação de pessoas fracas.